Eu fico com a pureza das respostas das crianças É a vida, é bonita e é bonita Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Muito prazer, eu me chamo Daniela e sejam muito bem-vindos ao canal Coisas de Daniela E hoje gente, o nosso vídeo está hiper interessante Pois é, hoje eu estarei aqui com perguntas e respostas de tag gente Onde eu vou responder cada uma delas E no final desse vídeo eu vou estar aqui desafiando 3 amigas maravilhosas Pra depois do vídeo vocês irem lá conhecer o link do canal Então vem comigo agora conhecer estas perguntas Onde eu irei responder aqui pra vocês Hum, tô ansiosa, viu? E hoje eu tenho aqui duas crianças maravilhosas Que irão fazer perguntas pra mim Então você não pode perder esse vídeo que está muito divertido E foi feito com muito carinho pra vocês Então vem comigo agora conhecer um pouco de mim Oi galera, meu nome é Luan Escreve no canal da minha mãe, clica no sininho e aperte todas Para não perder nenhum vídeo de novo Muito prazer, eu sou a Lorena E vai para a primeira pergunta O que foi a sua melhor alegria e realização? Ai, que pergunta tão gostosa Que bacana A maior realização da minha vida A maior alegria que eu tenho da minha vida Foi de ter me tornado mãe É o maior amor do mundo Eu ter me tornado mãe Uma realização fantástica Uma experiência maravilhosa Duas vezes, né? Onde eu sou grata De ter dois filhos lindos Inteligentes E que tem muita saúde Que é um importante, né gente? Então Isso foi uma das maiores realizações da minha vida E a maior alegria que eu tive O dia que eu me tornei mãe É tão bom, né? Maravilhoso É magnífico, gente Não tem amor maior no mundo Qual foi sua maior tristeza e decepção esse ano? Ó, a minha maior tristeza E a maior decepção que eu tive esse ano Eu começo com a maior tristeza, né gente? A maior tristeza, eu acho assim Não seria nem pra mim Eu acho que vocês vão até se identificar Que é a pandemia, né gente? Foi uma tristeza imensa, né? Onde nós fomos assim Pegos, né? De surpresa Com uma doença tão grave, né? Uma doença tão triste E a maior tristeza Porque nós não podemos fazer nada Nesse sentido, né? É... De não E a maior decepção É de... De saber, né? Que antes nós Éramos livres, digamos assim, né? Antes não tinha máscara Podíamos abraçar uns aos outros, né? Antes podíamos valorizar Aquele momento Que estávamos juntos De quem a gente ama de verdade Então, é uma tristeza imensa Mas eu acredito que se Deus quiser Isso tudo vai passar Mas foi uma tristeza Onde houve muitas perdas, né? Ainda está acontecendo muitas perdas A vacina chegou aí Pra mudar essa realidade Se Deus quiser Tudo vai voltar ao normal, né? Vai demorar um pouco Mas tudo vai voltar ao normal É que nós não podemos fazer nada, né? Diante desse vírus invisível E a tristeza De saber que nós Às vezes deixamos, né? De fazer aquele momento especial De abraçar um amigo De estar perto de quem a gente gosta De ter aquela liberdade De não usar máscara De estar livre, né, gente? Então foi uma tristeza Muito grande esse ano, né? Ano passado E esse ano ainda Mas, ó Brevemente Tudo vai passar Se Deus quiser O amor, né, gente? É algo assim Magnífico na vida de nós, né? Nós nos alimentamos Nos movimentamos Devido a essa palavra Maravilhosa Que é o amor Mas seria Eu seria hipócrita, né? De falar com vocês Que o dinheiro também Não é importante, né? Tem Claro que tem aquela frase O dinheiro não compra felicidade Realmente, né, gente? Nós colocamos aqui Um exemplo de uma pessoa Doente Que tem todos os recursos, né? No hospital e tal Eu tô colocando um exemplo aqui A pessoa vai lá Paga tudo Mas se ela não tem saúde Ela não tem nada, né? Mas Eu não posso ser hipócrita De falar com vocês Que o dinheiro não é importante, né, gente? Porque o dinheiro É que nos alimenta O dinheiro é que paga nossas contas E o dinheiro Faz parte da nossa vida Do nosso cotidiano E ele Pra mim é um complemento Um do outro Não complemento Digamos assim Que o amor É igual ao dinheiro Jamais O amor É algo sublime, né? É algo maravilhoso Na vida da gente Mas o dinheiro Faz parte Mas como eu tenho que escolher O amor Ou o dinheiro É claro, né, gente? A Daniela Que sempre vai escolher O amor, né? Que o amor É a maior dádiva Da nossa vida, né? Que Deus nos permitiu viver O amor Você prefere pedir permissão Que Deus venha, né? Ou dar certo Ou der errado Principalmente no dar errado Eu ter que pedir desculpas, né? Eu ter que me desculpar Daquilo que eu poderia ter evitado No início Então, eu iria Pedir permissão Com certeza Permissão primeiro Você fala palavrão O que você acha disso? Você fala muito palavrão E o que você acha disso? Eu acho horrível Eu acho horrível palavrão, gente Não sou nenhuma santa Olha Ela nunca falou palavrão A gente deixa escapulir Aquelas palavrinhas bobas Mas palavrão Que eu lembre Eu não falo não Eu tenho aquele lema comigo, né, gente? Gentileza gera gentileza Mesmo no momento de raiva Você tem que respirar E pedir forças Pra você não ter que falar palavrão É feio de ouvir Eu não gosto, não Eu particularmente Não gosto de falar palavrão Não gosto, não Eu acho muita falta de gentileza Não gosto Você prefere inteligência Ou felicidade? Nossa Pergunta difícil, meninos Você prefere felicidade Inteligência ou felicidade? Meu Deus Ai Ó Vamos lá, né? É meio complexa Essa pergunta Por quê? Inteligência é a nossa busca, né, gente? É o nosso conhecimento É a nossa forma de aprender, né? De desenvolver a nossa capacidade Nos estudos Porém, a felicidade é algo maravilhoso, né? A felicidade é algo que nós realizamos dentro da gente É algo que nos deixa felizes É complicado porque, por exemplo Ao mesmo tempo que eu acho que uma liga a outra Esse termo é meio assim Igual eu falei, complexo Por exemplo A pessoa quando aprende muito, 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 muito da vida Tem muito conhecimento Ela começa a ver outro lado da vida Então ela começa a ver coisas que talvez ela vai assustar E vai achar triste pra vida dela No conhecimento, né? Vamos tentar ver se vocês entendem o meu raciocínio Quanto A felicidade É algo que Que vai me fazer bem, né? Que vai me fazer bem Tem coisa melhor do que você estar feliz, né? Estar contente Só que tem porém também Se nós usarmos ela No outra parte Sem ser aquela parte que eu falei Do conhecimento, né? De aprender Se eu usá-la, né? De uma forma Mais comportamental pra minha vida Eu já usar a minha inteligência Pra mim poder atrair coisas boas Pra minha vida E me fazer feliz É algo também que eu posso Vir a pensar, né? Mas como eu tenho que responder Entre a inteligência Ou a felicidade Eu ainda prefiro A felicidade Porque quando você tem felicidade Você tem tudo, né? É uma satisfação emocional Da sua vida Então Eu vou escolher A felicidade, então Tá bom? Mas não diz que ela tem inteligência, não Eu acho que também Ela faz parte de nossas vidas Mas já que é pra escolher uma ou outra Eu escolho A felicidade Você tem manias? Qual seria? Nossa! Eu tenho muitas manias Muitas manias, gente Se for pra me enumerar aqui Tantas manias que eu tenho Meu Jesus Eu vou então dar um exemplo Eu sou muito assim Preocupada com as coisas Eu sou muito metódica Eu quero às vezes ser muito perfeccionista Eu acho que a gente sofre sendo assim Então Eu tenho uma mania Muito engraçada, né? Não sei se você tem Conta aqui nos comentários pra mim Sua mania, tá gente? Eu tenho uma mania Por exemplo, se eu for fazer uma consulta médica Eu coloco os meus documentos dentro da minha bolsa Eu tenho essa mania O momento que eu estou me arrumando Pra me sair Eu já devo ter conferido ali umas 5 vezes Se está a minha identidade Se está o pedido do médico Se está a carteirinha do plano de saúde É desse jeito Mais ou menos É meio neura Eu tenho mania também Se eu vejo um chinelo virado Eu vou lá e desviro Eu tenho mania de trancar a minha casa E conferir muitas vezes Se realmente trancou Eu tenho mania de ficar Isso é mais do lado de coisa de mãe De acompanhar a criança pra dormir De ficar lá conferindo Se a criança dormiu Se ela está bem É uma mania que eu tenho De colocar as coisas nos devidos lugares Se uma almofada está caída Ainda assim eu vou lá e conserto Puxa a coxa É uma coisa meio Uma mania meio neurótica Que eu tenho Eu queria não ter não Viu gente Mas se é pra falar a verdade Falaremos a verdade E eu não quero nem citar outras Mas essa é uma das manias Que eu tenho Que eu acho mais pesada O que você não tolera em uma pessoa O que eu não tolero em uma pessoa Ai, 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 ai Gente, eu não tolero mentira Eu não suporto Desculpa, até a expressão mentira Eu não tolero falsidade E eu não tolero a falta de lealdade Tá? Essa é uma das características que eu não tolero Realmente eu não tolero Quando eu vejo que a pessoa está mentindo pra mim, sabe? Falsidade é uma coisa pior ainda Que eu também não tolero E lealdade, gente Pra mim é uma das coisas mais importantes Porque quem é leal com você Ele vai ser leal na sua frente E você pode ter certeza Que vai ser leal também Quando você não estiver perto Então, eu não tolero Essas três Pra mim é um tópicos principais da minha vida É a mentira Né? A falsidade E a falta de lealdade Tá bom? Você sente saudade do seu passado? Eu sou uma pessoa que eu vivo muito o meu presente Né? Sou uma pessoa que eu vivo muito o meu presente Eu gosto de viver o meu momento Mas com certeza eu tenho saudade do meu passado Sim, gente O meu passado ele remete lembranças É a minha história, né? Que ficou lá pra trás E a saudade maior que eu tenho do meu passado É com relação às pessoas que já não estão mais aqui Que foram importantes pra minha vida Né? Que fizeram parte da minha vida E uma delas, né? Tem muitas delas Mas uma delas Que é principal E que é o motivo de eu estar viva É do meu pai Que hoje não está aqui mais Mas eu tenho muita saudade dele Apesar que eu vivo o meu momento Eu dou valor a cada momento Porque eu sei que esse momento agora Igual eu estou gravando aqui pra vocês Ele nunca mais vai voltar Mas o meu passado remete A uma história Da minha vida, né? Então eu tenho muita saudade sim Principalmente do meu pai Duas qualidades e dois efeitos Ixi, duas qualidades e dois efeitos Vão saber de mim agora, hein? Vou resumir Duas qualidades que eu tenho É que eu sou uma pessoa muito simples, gente O simples me conquista mesmo De verdade Eu sou muito simples Eu dou valor às pequenas palavras Gestos simples Pessoas simples Eu gosto do simples É uma das qualidades que eu tenho Eu não tenho nem dificuldade Em conviver com as pessoas por isso Eu sou muito alta astral Eu sou muito alegre Eu sou muito risonha Eu acho que é um dos pontos positivos que eu tenho O defeito Dois defeitos que eu tenho É que eu sou meio temosa Sabe? Quando eu temo com alguma coisa Eu fico ali te provando até o final Pra te mostrar Que eu tenho razão Então esses dois defeitos que eu tenho É ser muito temosa, né? É muito temosa Temosa demais E ser muito perfeccionista, né? Não adianta a gente querer ser muito certinha também, né, gente? Porque a gente atrapalha quem convive com a gente A gente ganha aquela... Aquela palavrinha de chatinha, né? Se você escreveu esse livro Qual que seria o título? Qual conteúdo que seria? Ah, meu amorzinho, que lindo! Ó, se fosse pra mim escrever um livro Vamos ver Eu colocaria Eu colocaria Em busca Em busca De momentos melhores, né? Em busca da nossa felicidade Livros comportamentais Livros de comunicação Livros de histórias de vida São as coisas que talvez Em busca De um mundo melhor Para sermos felizes Sei lá Tá bom, meu lindo? Olha que fofo, gente Meus filhos Os repórteres hoje Qual que é a sua formação e profissão? Ó Eu sou formada Em comunicação social Com ênfase em jornalismo, tá? Porém, antes de me formar na faculdade Eu era professora Eu me formei em magistério Então eu dei aula muitos anos, né? Depois eu fiz a faculdade de comunicação Me formei em jornalismo E atualmente A minha profissão Eu atuo, né? Eu faço algumas edições Eu faço alguns trabalhos Na área minha de jornalismo Porém, é autônomo, né? De freelance Eu fico em casa Cuido dos meus filhos E agrego esse trabalho meu De comunicação Ainda continua E tô aqui no YouTube, né, gente? Se Deus quiser ir Tentando trazer um pouco Da minha vida De coisas de Daniela E tentando também Fazer a junção, né? De comunicar Que é tudo que eu mais amo Na minha vida, tá? Qual o seu estilo de música favorito, mamãe? Pop, funk, K-pop, etc Estilo de música que eu gosto Ô, gente Parece demagogia Mas eu sou muito eclética Eu gosto de tudo Eu gosto de tudo Depende do meu momento De como eu estou Sabe? Claro que eu tenho aquelas Mais preferidas Que eu até vou citar aqui Mas no conjunto Eu gosto de todas Eu curto muitas músicas Vocês viram que no início do vídeo Eu quis até cantar pra vocês Então eu amo cantar Eu amo música, tá? Mas vamos colocar as preferidas MPB Eu gosto de rock, né? Eu gosto de... Músicas internacionais Eu gosto de pagode Gosto de um samba Gosto de pop Sabe? E... Tá vendo como é que é difícil? Eu gosto de todas, gente É claro que tem aquelas preferidas, né? Quando a gente vai selecionar A gente escuta Mas na verdade Eu sou bem eclética Eu gosto de tudo Tudo me faz bem Depende do momento E de como eu estou escutando, né? Música é tudo Música é minha vida, gente Eu amo música O que você acha de positivo e negativo na internet? O que eu acho positivo na internet? É porque a internet é um leque, né, gente? De conhecimentos De informações Se a pessoa leva pro lado positivo É de grande aprendizagem, né? Ela agrega muito pra nossa sociedade Porém Ela tem aquele lado, né? Meio negativo Que são de pessoas aí Que tem uma intolerância, né? Nas redes sociais Nas mídias Pessoas de mau coração Pessoas ruins, né? Preconceituosas Mentirosas Que tentam denegrir muitas vezes A vida de alguém, né? Então isso Não vai Como dizem Agregar, somar nada na sua vida Então Leve O positivo Na internet pra sua vida Gente É muito melhor Porque o negativo Eu não sei ainda Como essas pessoas ainda estão Soltas aí Falando o que quer, né? E como diz aquele ditado Fala o que quer Ouve o que não quer Então vamos levar A internet pro lado positivo Do bem, né? Fazer o bem Pra receber o bem O que você acha da plataforma do YouTube? A sua vida profissional Eu espero Gente Eu espero Tanta coisa boa Eu tenho tanta coisa Pra trazer aqui Pro canal Eu espero Crescer aqui Eu espero Que crescemos juntos, né? É uma experiência De troca Eu Com você, né? Eu quero agregar A minha formação De comunicar Que eu amo Comunicar, né? É tudo que eu mais gosto Na minha vida Eu gosto De conversar Eu gosto De passar conhecimento E eu gosto De falar sobre a minha vida Né? De variações, né? De tudo que eu realmente Faço, né? E eu espero Que essa plataforma Venha pra somar Na minha vida Para agregar também Para a sua vida Tá, gente? De coração mesmo Eu espero Que vocês tenham gostado Da tag, tá? Eu espero Que vocês Tenham gostado Dos meus dois repórteres Maravilhosos Esses que estão aqui Sempre no meu coração E que é a minha razão Da minha vida Hoje Eu quero agora Que eu falei Que no final Eu ia desafiar Três canais, tá? E primeiramente Eu quero desafiar Você mesmo Tá? Rose E o canal Dessa lindona É dia a dia Com a Rô Então não deixem De assistir O canal dela Viu, gente? Essa mulher É maravilhosa Uma mulher Linda Poderosa O canal dela É um canal variado Um canal de dia a dia Um canal de dica Cotidiano Culinária Vão lá conhecer Eu vou deixar aqui Na descrição Vão lá pra conhecer O canal dela Né? Dar uma força pra ela Né? Inscrever no canal dela E ela é Hiper simples É gente como a gente Tá bom? E tô te desafiando Pra você Responder as mesmas perguntas Viu, Rose? O segundo canal Que eu estou aqui Desafiando Também É casinha Da Ana Cris Ela é uma gracinha Uma mulher guerreira Uma mulher batalhadora Que mostra no canal dela O seu cotidiano Do seu dia a dia Porém Ela tem um predicado Maravilhoso Que eu admiro muito Que é o quê? Artesanato Gente Vão lá pra vocês Aprender Ela tem muitos Tutoriais Né? De como ensinar Passo a passo De várias Dicas De coisas aí De artesanato É uma artista Vão lá também Vou deixar aqui no link Tá? No canal dela Vão lá conhecer Dá uma força E se inscrever também No canal dela Tá bom? Estou te desafiando Viu, Ana? Tem que responder E a última, né? O último canal Que eu estou desafiando aqui É um canal De uma pessoa Hiper especial Que ela cita Até nos vídeos dela Ela é muito especial Também pra mim Eu admiro muito O canal dela É um canal de culinária Todos os dias Diariamente Ela traz aí Receitas maravilhosas É um doce De pessoa É linda Sabe? E traz assim Sabores inesquecíveis Pra você Aprender, né? Pra fazer Pra sua família Pra fazer Aí pros seus amigos Então vocês vão ali No link dela também E o nome do canal Dessa fofa Dessa lindona É Cozinha Da Gabi Não deixem de conhecer Viu, gente? Também vou deixar Aqui na descrição Do vídeo O nome do canal dela Vocês vão lá Clicam pra também Se inscrever No canal dela E ó Ô Gabi Estou desafiando você Tem que responder, tá? Tem que fazer uma tag E responder aí As mesmas perguntas Que eu respondi Aqui no canal Então é isso Um beijo Pra vocês Fiquem com Deus Que Deus abençoe Imensamente A vida de vocês E obrigado Por terem ficado Até aqui Tchau, gente Fica com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau